É assim que eu falo! Ao entardecer, fica logo tudo truvo, escuro, e tudo se transforma. Junta criança, adulto e idoso nas calçadas e nos terreiros, e logo começam a prosear e contar histórias. E você sabe o que são terreiros? São grandes espaços de terra na frente ou no fundo de uma casa, e também são conhecidos por quintal. Esse termo é originário de Portugal, e para algumas comunidades quilombolas do Semiárido, é também um lugar onde se dança o samba de véio, uma antiga tradição popular. No serreiro se ouve de tudo, de assombrações a lendas. Quem não tem medo do abisomem e da caipora? A dona do mato que atrapalha os caçadores, se eles não derem nenhum pedaço de fumo. E ainda deixa os caçadores variados do juízo, meio confusos por um tempo. Mas logo chega a hora de dormir. Os adultos apagam a fogueira, que o dia já clareia, e todos têm que labutar. É assim que eu falo no Semiárido. Semiárido. Música 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 Música